Olá, crianças! Hoje é sexta-feira e nós estamos acabando o nosso projeto chamado A Arte de Contar e Pintar. Nesse projeto a gente trabalhou alguns artistas. Nós não conseguimos terminar a apostila de arte, mas como a apostila de arte é muito densa, nós vamos deixar para terminar ela agora nesse próximo semestre. Tá bom? Então, hoje é a quinta parte desse projeto, é sexta-feira, dia 28 de agosto. O Lobo, ele sugere que a gente continue estudando e conhecendo alguns artistas importantes. Eu vou mostrar mais esses agora para vocês e os demais da apostila a gente vai ver depois, tá? Então, aqui, além do Bispo do Rosário, outros artistas também utilizam objetos para desenvolver suas obras. É o caso de Ernesto Neto, que utiliza meias de poliamida na maior parte dos seus trabalhos. Veja abaixo algumas das suas obras. Olha só, isso aqui, essas coisas azuis são meias, como se fosse meia calça, fininha. Olha só que interessante que fica. Ernesto Neto nasceu no Rio de Janeiro. Olha o rostinho dele aqui, olha. Em 1964, no início da sua carreira, utilizava meias de poliamida e outros materiais mais flexíveis do cotidiano para desenvolver suas obras, mas sempre pesquisou novos materiais. Por volta de 1990, ele realizou esculturas com tubos de um tipo de malha fina e um polvo transparente, preenchidos com temperos de várias cores e aromas, como açafrão e cravo da Índia em pó. Deve ter dado um cheirinho bom, né? Uma obra cheirosa. Então, agora a gente vai conhecer um pouquinho desse artista, tá bom? Eu, quando era criança, queria ser astronauta. Um, dois, três e já, subindo vagarosamente. Porque eu vejo escultura em tudo. Tudo, pra mim, é uma escultura. Porque eu não tive uma educação formal. Eu não fui pra uma universidade. Quando eu quis fazer o curso de escultura, quando eu tinha 16 anos de idade, eu entrei nesse curso no Parque Laje. E aí, quando eu fiz a primeira escultura lá, cara, pô, olhei pra ela, olhei pra mim mesmo e disse, pô, é isso que eu quero fazer na vida aí. O lance é arrumar um jeito de conseguir fazer isso, viver disso, cair dentro. Eu não pensava em ser artista. Eu queria fazer escultura e pronto. Em 88, quando eu fiz a minha primeira exposição, eu era totalmente contra a geração 80. Detestava aquela parada da pintura, eu detestava o que os caras falavam, todo esse papo de pintar, prazer, não sei o que lá, expressionismo. Quando você pinta, a pintura é quase uma falsidade. Ela é imagem, entendeu? É uma imagem construída. Enquanto a escultura, a pedra é uma pedra, sabe? Se você faz um... Tudo bem, você pode fazer a imagem. É concreto aquilo, não tem ilusão. A questão da coisa ser concreta, sabe? De que isso aqui é uma rede que tem a bola e tal, que não tem uma coisa escondida. Isso era extremamente importante pra mim. Todo mundo preparado? Amarei! Então tá. Um, dois, três e já. Subindo vagarosamente. Com calma. Dengo, Dengo. Ano passado eu fiz uma exposição aqui chamada Mito Dengo, na Forte Vilaça. A minha namorada, o apelido dela é Denga. Eu chamo ela de Denga. E aí, Denga? Todos os meus amigos sabem disso. Há anos, há dez anos atrás, ou doze anos atrás, eu fiz uma escultura em Nova York chamada Nave Denga. Então, essa situação já existe. Aquela música Me Deixe Trazendo um Dengo, num cafunéfico, essa música Desritimia do Martinho, é uma música que eu canto desde criança. Eu acho que Dengo, cara, é uma situação importante que existe entre nós, sabe? Eu gosto da sonoridade da palavra, eu gosto do inusitado dela. É uma desesperança, né? Porque a palavra, ela é toda... Começa e termina nela mesma, mas ela é cheia de esperança dentro dela. Ela é tão solitária para ser o nome disso aqui tudo. Fazer o lanço da corrente. As primeiras esculturas que fiz de crochê foram em 94. Já tinha mandado projetos de crochê para outros lugares que não tinham rolado, sabe? E aí, então, não era uma coisa assim, era uma coisa que estava aí, encostada numa gaveta ali, sabe? Dentro do disco rígido ali da mente. E aí, eu comecei a sentir isso e, cara, comecei a me envolver por causa dessa exposição da rede e aí, realmente, eu caí dentro aqui. O crochê, ele tem essa coisa dele ser feito em células, né? Ele é feito todo em espiral, sabe? O ponto sai, você sai de um ponto e vai andando sobre ele mesmo, sabe? É um tempo aspiralado, quer dizer, tem sempre um retorno a um começo expandido, sabe? Você dá uma volta, retorna aonde você começou, mas você está um degrau além. Você passa de novo, você está dois degraus além. Eu acho que tem até uma coisa meio metafísica, sei lá, filosófica, nessa questão de como é o pensamento do crochê. Porque você está sempre rodando em cima de você mesmo. É um tempo mais lento, um tempo que vai crescendo devagar, mas vai criando um campo, sabe? Talvez o tempo da nossa história seja muito mais esse do que uma linha reta, sabe? Então, viram, pessoal? Que interessante? Esse é o artista, né? Agora que conhecemos um pouco do artista Ernesto Neto e Bispo do Rosário, é hora de desenvolvermos a nossa obra. Então, vamos rever dois conceitos artísticos importantes. Assemblage e instalação. Assemblage é um estilo artístico no qual se trabalha com colagem e acumulação de objetos. São utilizados materiais variados. Instalação, a obra é produzida com diferentes materiais e composta também pelo espaço onde está montado. Isto é, faz parte da obra. Normalmente, o público pode interagir com as instalações, igual a obra do Ernesto Neto. Você acabou de saber o que é uma instalação. Agora, pesquise em revistas, jornais ou internet um exemplo desse tipo de obra e coloque no Padlet. Temos também agora a arte efêmera. Vamos conhecer. Viking Muniz fez algumas obras utilizando o conceito de arte efêmera. Você sabe por que esse nome? Efêmero é algo passageiro que dura pouco tempo. Por isso, o material escolhido para essa composição é temporário. Além dos sentimentos que elas causam, o que fica dessas obras são os registros por meio de fotos e vídeos. Veja na foto abaixo como a artista representou a famosa tela do Leonardo da Vinci, a Mona Lisa. Às vezes é de areia, às vezes é de... Desculpa, às vezes é de areia, às vezes é com restinhos de parafuso, que daí não dá para deixar ali para sempre. Tem que fotografar e estragar a obra depois. Ele também criou obras com diferentes objetos, inclusive com diamantes. Mundialmente famoso, Viking Muniz desenvolveram um projeto que foi o tema da abertura da novela Passione, exibido em 1910 na Rede Globo. Para produzir as obras da abertura da novela, o artista utilizou quatro toneladas e meia de lixo. Esse trabalho foi filmado, fotografado, por isso podemos admirá-lo até hoje. E aí nós vamos ver essa abertura da novela. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vem de qualquer lugar Chega nem pede licença A França sem ponderar Então, viram que interessante? É isso aí. Agora é o seguinte, nós vamos ter um trabalho de artes, tá bom? Ler as instruções do trabalho. Eu não sei se está na página 35, acho que é 37, acho que é na 37, da postura de arte, depois fotografa e coloque também no Padlet. Tá bom, gente? Então, espero que você tenha gostado da aula de hoje. Esses artistas são um pouco malucos, né, gente? Força aí, vamos lá! Então, tá bom. Um beijo para vocês, certo? E até a próxima aula!